Fala galera, aqui é o Lucas e você está assistindo o meu canal de games. Tudo bem com vocês, pessoal? E estamos aqui para conferir a gameplay do início do game Sonic Forces. Será que é bom, pessoal? O Sonic Mania foi, hein? Bom, vamos lá, mas antes eu quero introduzir uma parada no canal, que sempre no início de todo o vídeo, eu quero recomendar o outro vídeo para vocês. E dessa vez eu vou recomendar o início de gameplay do Assassin's Creed Origins, tá bom? Vai estar aí na primeira linha da descrição, inclusive, a playlist da série que está rolando no canal extra do próprio Assassin's Creed Origins, tá? Então, acessem aí a descrição nas primeiras linhas, tem outros links importantes também, e inscrevam-se no canal extra, ativem o sininho das notificações, e sejam bem-vindos os novos inscritos também. Vamos lá, galera? Sonic Forces, New Game. Infelizmente, o jogo não está legendado em português PT-BR, o que é até estranho, mas eu vou legendar para vocês, tá? Depois vocês me pagam uma coca ou um cafezinho, tá? Oh, eu odeio ele, e toda essa cocação foi focada nesse instrumento de destruição invencível. Toda defesa, toda humilhação em mãos do Hedgehog, vai ser retornada militares por minha criatividade invencível. Esse é o meu sonho. Com essa invenção, eu posso expandir o Império Eggman do mundo, e conquistar o mundo! Não! O Bossman é um negócio essa vez! Uhum... Sonic! As forças de Eggman estão surgando na cidade! Precisamos aqui agora! Espere, Tails. Estou no caminho. Não temos tempo para perder. É melhor pular as coisas. Se não, está no meu caminho. Olha o tamanho disso! Eu acho que todos os tipos de coisas aparecem em seu residente. O clean-up será uma coisa. O ar está em todos os lugares! O Green Hill está olhando muito mais como Sand Hill, né? Eu não vou parar agora. O que é que você está fazendo? Minhas lugares favoritos estão todos arruinados. Isso é só para Green Hill, então a cidade deve estar perto. Vamos preparar para uma atração. Mas... o jogo parece que está muito bom, hein? Bonito, colorido, frenético... Ah, eu tenho que me acostumar com esse lance frenético do Sonic em 3D. Confesso que eu não sou tão acostumado. Meu Deus! Sonic! Todo mundo está bem? Nós estamos, graças a você. Você está bem perto, amigo. Sim, é assim que eu vou. Ok, vamos acabar com isso, Eggman. É o seu final, Sonic. Veja o poder do meu mestre final! Shadow, é você? Xavok? Metal? Chaos? O que você está fazendo? 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 Boa! Tails? Eu preciso saber o que está acontecendo com esse cara. Estou tentando, Sonic, mas essas leituras estão todas fechadas. Eles não fazem sentido. Vá! 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 É o tempo aqui, Tails! Vá! Sonic! 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 E eles perdão esperado e desprezo! Desprezo é um luxe que nós não temos! Eu ainda soube que Sonic está conosco! Você acha que ele possui? Eu sou um optimista, mas eu também um realista! Sônia é um optimista. Sônia é um realista! Sônia é desprezado, Amy. E Tails... Tails ficou justo, é! Se nós seríamos, nós mantemos isso sem eles. E se nós ganharmos, precismos fazer ele sem eles! Se nós ganhamos, precisamos fazer isso sem eles! Silver está certo. Nós estamos esperando um milagreio esses últimos seis meses, mas eu tenho medo que nós temos que fazer nosso milagreio. Eggman's army... É todo mundo terrível. Se nós queremos que as pessoas se torne, nós temos que mostraram que a força não vem apenas de números. Não todo mundo terrível. Não há um novo recrute que nos juntou hoje? Sim. A sobreviver da cidade, certo? Estou acessando o fio agora. Conheço aquele dublador americano, hein? Eu conheço aquela voz. Vocês conhecem também? Ô, Sega. Por que o jogo não está em PT-BR, Sega? Não dá, né? Ô. Galera, a novidade é que a gente vai poder criar o nosso próprio personagem também neste Sonic. Isso a gente vai fazer agora, tá? Vamos lá. Criar o nosso avatar. Male, female. Male. Dog, wolf, rabbit, bear, cat, bird, hedgehog. E agora, hein? Hedgehog, né, mano? Tem que ser. Tipo 2, tipo 3. Tipo 1. Cor. São tantas as possibilidades, né? Ele ficou marcante assim, né? Mas... Eu gostei mais assim, ó. Amarelinho. Ficou bonitinho. Estilo dos olhos. Tipo 2. Ó, malvado, hein? Malvado tipo eu. Eu vou de bad boy. Vamos de bad boy, né? Cor dos olhos. Olho vermelho. Olho vermelho. Bad boy. Bad boy. Bad... Bad boy. Ah, a cor. Vocês não prestam, né? Cara... Eu queria azul, mano. Sei lá. Eu vou de azul. Tipo uma raça do Sonic, vai? É, tá mudando aqui. Peraí, voz? Eu não ouvi a voz. Tipo 2. Foi mal. Era só apertar o quadrado, eu não tinha visto ali. 12 de vitória. Uh, ala capoeira do Brasil. Demorou. Complete, bora. Looks great. Troféu conquistado. Que tal. Neckels, o que é o cita, rep, Commander? Deve ver que todos são ainda vindo. A forces de Eggman me deram os nos defesa nos nossos defensores da Green Hill. E a resistência na cidade está mencionando que qualquer coisa que terminou Sonic... Desculpe, ainda não me acostumbrou. O que é que tem eles morrindo em medo. Bom, excepto desse bravo kid que sobrevive a batalha e fez aqui em uma parte... Entra o nosso novo recruit. Hum, não parece muito. Nem você, Charmy, mas eu ainda consegui encontrar um uso para o seu cabelo. Aqui, garoto, pegue isso. Nós dependemos de você. Ok, vamos lá, todos. O mundo não vai salvar-se. Certo! World Map. You can select a stage to play on the world map. Move the cursor. Stage 2. Vamos embora. Nós temos que rescuá-lo. O plano já está acontecendo, Amy. Eu tenho um grupo no caminho para o porto de espaceporto e a planta de química para... ...barrar um atleta. Vamos, pessoal. Quem está aqui para um descanso antigo? O Sonic? O SPO aqui. Minha equipa está envolvendo o inimigo no túnel orbital. Eu acho que nós podemos guardá-lo por agora. Não, espere! Cuidado! O mestre está aqui. O monstro que derrotou Sonic. Eu não vou, Rookie. Nós temos que encontrar um sábado. Eu quero correr. Sonic é velocidade. Eu quero correr. Sonic é velocidade. E essa trilha sonora, será que vai dar flag? E essa trilha sonora, será que vai dar flag? Eu não estou lendo porque está tudo em inglês, tá, galera? Eu não estou lendo porque está tudo em inglês, tá, galera? Nossa, que louco! Que louco! Oh, oh, oh! Não! 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 Eu vou fazer o xixi. Posso meter fogo neles também. Mais rápido. Quando estiver correndo. Beleza. Escolhe. 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 Ei, parece que é um trem de freight. Está levando suprimentos. Eu não acho que isso é um deus. Escolhe. O que eu posso fazer? Tinha que ter feito mais rápido, deu o Budge ali? Eu tenho que ter feito mais rápido para o tempo, não estou confundindo os botões. Estou quieto no pad de lançamento, por agora. Pegue um botão antes de lágrimas de alerta. Vamos ajudar a cênero em ter um altar na ação! Que argumentação é um lugar ideal ou muito importante? São quatro e sem menos fundamentos à sua vida. Sim, pelos 11. Capaz na época. Com licença de Titlebacks, com uma esposa duração ao longo do ano. Cárdida, Rúkel já está fora e só escreve uma blusa que seus tempos que eles podem ficar no lugar. Mais ou menos nesse esquema Umas músicas cantadas e tal Pô, galera, o jogo tá legal, hein, mano Tá massa, hein Passamos mais uma fase Galera, por enquanto é isso Estou considerando em fazer uma série Do Sonic Forces no canal extra, tá bom? Estou considerando, ainda não decidi Inscrevam-se no canal extra Vou deixar o link na descrição Pra playlist do Assassin's Creed Origins Que tá rolando lá E também, vocês aproveitam E inscrevam-se lá Talvez pode rolar a série Do Sonic Forces lá, beleza? Mas por enquanto é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou, não esqueça de deixar o joinha Se ainda não está inscrito no canal Inscreva-se Para muito mais sobre Sonic Forces E outras coisas interessantes Sobre o mundo dos games em geral Obrigado por assistir, galera Eu vou ficando por aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau